Salve, salve, meu povo sanduista! Olha quem eu estou tendo a honra de receber aqui hoje no nosso Papo por Cruza. Conhece essa fera aí? É! Renan Cabral! O homem! Nóis, estamos na área! Obrigado por ter topado participar com a gente do nosso projeto de Papo por Cursos. Papo por Cursos é onde a gente traz os percussionistas para contar um pouco da história, da sua história. Então, para começar, a gente sempre começa conhecendo o percussionista que está com a gente. Então, Renan Cabral, conta para mim a história da sua história nessa caminhada longa e sobre. Bom, eu queria primeiramente agradecer a oportunidade, a você que está tendo essa voz para a gente aqui, a da porcussão do Batuque, o povo do Batuque, né? Assim como diz o padrinho Nenibral, o povo do Batuque. Cara, Renan Cabral surgiu! Renan Cabral, primeiramente filho de Silvia Aparecido e José Carlos Cabral, Cabralzão, né? Eu, assim, na música, na produção, comecei vendo os meus primos, né? Vendo meus primos tocar, minhas referências, que são eles, a minha família. E dentro disso, a minha família sempre se reunia aos finais de semana para fazer aqueles encontros de família, sabe? Festa, aniversário, toda essa parada. E aí sempre, né, a rapaziada ia para lá para a gente curtir também e eles acabavam fazendo o samba. E o que acontece? Eu era louco por aquilo, quando eu via o samba eu ficava doido, quando eu via os Batuque, aqueles negócios todos, eu ficava doido. E aí quando eles já começavam a afinar, já começavam a bolar a cadeira no meio, eu já ficava ali próximo, doido para ficar vendo, para ver eles tocar. E aí eu tentava chegar para o próximo, para tocar, para tentar alguma coisa, e minhas chias, minha mãe sempre falavam, não, sai daí que é irmão, já vai para a criança. Ah, tudo bem? Aí eu ia para roubar brincar. Quando eles paravam, né, a gente pegava, eu, meu irmão, meus primos, a gente pegava os instrumentos e acabava, ficava tentando tocar alguma coisa, né? Saiu aquele barulho, chama-se chama, mas saia alguma coisa. Dali não saiu nada, mas quando eu passei a morar em Osasco e fui para o Imbu, Imbu das Artes, aí foi o meu primeiro contato com a música ali em si. Foi onde eu comecei a ter um curso de, um curso, né, era uma sede que tinha lá no Imbu, uma sede que tinha de esporte, lazer, música, só que na área da música, lá era violino. Lá era violino, era que em cada bairro, se eu não me engano, era, tipo, um exemplo, Osasco. Dentro de Osasco tinha vários bairros, então no bairro onde eu morava era violino, no outro bairro mais próximo era percussão, no outro bairro era violão, o outro era cavaquinho, e assim ia, entendeu? E aí, lá no meu bairro era violino, eu falei, caraca, violino, instrumento de corda, isso com sete, oito anos, ah, vambora, vamos ver o que dá. E o primeiro contato assim, com o violino, tal, olhei, tudo de frente, e eu já posicionei o modo para cavar aqui, pensando que eu não cavar aqui. De na cena, né? Engraçado, cara. E aí eu fui, né, tenho o primeiro contato, o professor pensando, ó, desse jeito que pega o violino, tal, tal coisa, e ele, pro meu braço não dava, cara, eu era muito pequenininho, sempre fui pequeno, pro meu braço não dava, eu falei, caraca, agora ferrou. Aí minha mãe até tentou ver, é uma outra questão para ele fazer parte da percussão, só que era muito longe do meu bairro, e naquela época não tinha ombro, eu tinha essas paradas todas, eu tenho pequenininho, ficou nisso. E aí, quando minha mãe falou, então, você vai ter que seguir no violino, eu falei, tudo bem, aí os primeiros contatos, tal, aí eu já discriminei, porque você tinha que sentar bonitinho na ponta da cadeira, a postura correta, e eu já discriminei, eu não quero isso não, eu quero o samba que você pode sentar aqui, tampar, tá, fica à vontade, né? É difícil, aí, falei, mano, pra mim não dá, aí eu comecei a ajudar o professor, a tocar, ele dava o mandamento lá pro pessoal estudar, e eu batucava na mesa, sabe, batucava na mesa, e aquilo foi, não foi, não foi, até que a gente saiu do Imbu, voltou pra Carapicuíba, e eu passei a morar em frente pra casa de chão. Nossa senhora aí? Ali foi onde tudo começou, a Enel, o João de Bar, aquela do Fubá, músico hoje, né, também, parceiro, e lá eu comecei, eu comecei não, lá já tinha o sambas, né, era de segunda, segunda, sexta, sábado e domingo. Segunda tinha uma roda de samba lá no Fubá, que era o dono da casa, e eu acho que quando, eu me mudei exatamente na segunda-feira, meu pai falou assim pra mim, quando eu acordei assim pra ir pra escola cedo, que tinha um estacionamento embaixo que era nosso, meu pai falou assim, ó, quando você voltar da escola, eu vou te levar no samba que tem hoje, e hoje você vai tocar, eu vou te levar lá pra tocar, eu tive esse sentido do meu pai, eu falei, beleza. Aí, cara, engraçado que eu fui pra escola na tarde, uma hora da tarde eu tava na escola, três horas era o intervalo, que não era o intervalo, era o recreio, né, três horas da tarde eu dava o recreio, no recreio eu já tava doido pra ir embora, doido, 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 querendo ir embora pro quadro do samba, o samba era só nove horas da noite, aí eu passava disso. Mas seu pai tinha algum serviço de casa já? Não, ninguém tinha nada. Nada, 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 não tinha nada. E aí, eu, quando eu saí da escola, eu pedi um milhão pra vir pra casa, pra ir lá no samba, o samba começava nove horas, eu saí da escola às seis e vinte, sete horas já tava na minha casa, sete e meia já tava pronto. Aí quando eu vinha aqui pra uma parte, essa idade é demais, e criança, né, mano, falou pra criança, não que você falar hoje eu vou te levar no parquinho, esquece. E aí, quando eu fui sete milhão já tava pronto, doida, puxa, chegando pra ir no samba e tal, meu pai falou, ó, vamos lá, vamos lá, vamos te levar. O samba começou nove horas, lá, aquele menino não conhecia ninguém, meu pai conhecia todo mundo, tal, aí meu pai falou, ó, deixa o meu filho tocar aí, né, esse cara deixa ele tocar, aí eu olhei assim, um replique de mão, sabe, do Corinthians, todo envelopado, do Corinthians, Vinicius Dolente, parceiro, músico também, cantor, falei, ah, esse replique eu não vou tocar não, mas é o único que eu sabia, mais ou menos, é, vou ter que tocar. E aí eu sentei lá pra tocar, os caras todos ficavam me olhando, tava uma criança, né, tocando, engraçado, e aí, 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 tava tocando partidão, tem que puxar, né, mãe, se eu não me engano, era Dona Fia ou Liliane, aí eu fiz o breche, eu fiz a chamada, não exatamente como era, mas eu voltei no tempo, que vale voltar no tempo, eu fiz, voltei no tempo, os caras, puta, ficaram doidos, aí, vamos de novo, vamos de novo, eu fiz de novo, aí, beleza, aí eles tinham uma parada lá, que qualquer músico que ia lá, que era bom, tal, alguma coisa, eles tinham uma brincadeira, que era, toda segunda-feira, oito horas, oito, nove horas, que era o horário do pagode, e aí, os caras ficaram brincando com isso, ó, toda segunda-feira tem que tá aqui, oito horas, tal, E aí, quando acabou o samba, os caras vêm me agradecer, vêm, pô, da hora, você tá aqui, tal, criança, né, cara, e aí, os caras falaram assim, ó, você tem que vir tocar aqui agora, hein, aí, meu pai, meu pai, meu pai falou assim, não, eu vou começar a trazer ele, Eu tenho que ver o seu pai também, o quê? O meu pai ficou doido, e aí, meu pai começou a me levar toda segunda-feira, lá, nessa roda de samba, e lá, foi onde eu conheci uma porrada de gente, lá, foi onde abriu as portas, lá, foi onde eu aprendi tudo, tudo que eu sei de samba, É, através de lá, através de lá, a rapaziada do Quintal do Samba, na época era Flavinho Melo, Fubá, na qual eu já falei, Vinícius também, na qual eu já falei, Paulinho São Pagode, Paulo Rogério, Nemo, Darlan, César, e essa rapaziada aí, e o Buxo, Rodrigo Buxo, que bom, hein, que bom, hein, que bom, hein, que bom, hein, sim, cara, que da hora, então o primeiro instrumento foi o refique, de mão, foi ali onde eu tive, tal, o contato, pra tocar, assim, mesmo, eu já tive contato, assim, na minha família, né, eles sempre levavam, mas era o refique de mão, minha paixão era o refique de mão, e aí, eu, eu, nunca tive um instrumento, aí, o que aconteceu, dentro dessa casa, de sábado, tinha uns pagodes, lá, umas rodas de samba, e tal, e aí, eu comecei a colar lá, aí, eu começava a tocar com vários grupos, cara, e a famosa lá, eu falava, não, eu sei tocar, eu quero tocar, eu subia no palco, os caras me colocavam pra tocar, e lá, assim, levando, até que um grupo, um cara lá do grupo, que eu nem lembro o nome mais, tudo isso aí, tudo lá, e cara, ele me deu um instrumento, ele me deu um refique de mão, todo bagaçado, mas me deu, me deu um refique de mão, fiquei, que feliz demais, aí, opa, onde que eu ia, eu ia com esse refique de mão, tal, até que um dia, ele, na época, ele, na época, ele era bem, parecia um balde, assim, grandãozão, ele, na parte do, 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 da divisória, ali, né, que é essa parte aqui, do, que eles fazem pra colocar, pra soldar, acho que é soldar, tal, quebrou, aí, eu falei, e agora, o que que eu vou fazer? Aí, eu falei, ah, deu meu jeito, lá, meu pai apertou, aí, campeão, 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 ali, aí, não aguentou mais, de tanto tempo, apertou, aí, não aguentou mais, até que minha tia me deu um ovinho da retenção, ali, eu falei, mentira, é isso, aí, eu, eu, eu vi, tipo assim, eu pude ir na loja, minha tia falou assim, ah, você pode escolher, que na época, minha tia não foi, mas quem foi, foi minha prima, levou um cartão lá, falou, você pode escolher, eu falei, o que? E na época, eu não tinha noção, né, do que era contemporâneo, essas coisas, eu era muito pequeno, sete, oito, 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 sete, oito, Coidazinho, não tinha noção, né, e aí, eu falei, ah, a primeira loja que eu vi na General Zona, eu entrei, que foi a retenção, tinha coisa para fora, eu falei, eu queria ir na cara ali, aí, eu fui lá, comecei a olhar tudo, eu vi, um paraíso de instrumento, eu nunca tinha visto aquilo na vida, aí, o cara me perguntou o que eu queria, eu falei, o cara, não repique demais, eu falei, o seu tamanho, eu tenho esse aqui, aí, ele me trouxe, ele ficou quase igual a esse aqui mesmo, aí, dali, foi dono de repique, eu comecei a tocar, o repique de mão foi o meu primeiro, assim, aí, falando do repique de mão, como se era criança, né, foi o seu primeiro instrumento, qual foi a sua maior dificuldade, você lembra? a maior dificuldade mesmo, o repique de mão, era isso aqui, sério? isso aí, mas você sempre, por que? cara, quando eu comecei a tocar o repique de mão, tanto que lá, quando eu comecei, cheguei no samba lá, deles, a minha repique, a minha repique era assim, se eu não me engano, era a dona fia ou o nené? dona fia, dona fia, era assim, né, não sabia, né, tanto que os caras depois foram me falando, não, não é assim, é desse jeito, mas pra mim, pegar, a minha maior dificuldade, pra mim, pegar e sair, era difícil, porque eu tocava assim, era, os caras falaram, você tem tudo, você sabe tocar, só falta um, isso aqui, aí foi quando eu, peguei, aí foi quando ele saiu, eu sou, eu sou suspeito, eu sou apaixonado por esse instrumento, você é louco, ó, outro, mas aqui é, é, que nem, você falou, você ia reto, né, eu ativo uma outra parada, que eu escorregava o dedo, tipo, eu fazia um, Eu vou fazer isso aqui, eu aprendi a decidir, eu ia ser muito legal, tá ligado? Tem várias maneiras, aqui eu acho que é muito mais difícil, você tem que ter a força que eu não tenho, porque você faz. Muito difícil, não dá. Mas legal cara, aí você seguiu esse instrumento? Segui, profissionalmente você começou com ele? Porque você ia tocar com ele nas obras de samba, aí o nego me chamava pra tocar, até porque tipo assim ó, eu pegava o tantana e não aguentava tocar o tantana. Não aguentava, eu começava aqui a tocar. Aí ia fazendo assim ó, ia fazendo assim ó. Era, não tinha pulso. O pandeiro era ré, porque eram só os pandeiros. Apesar de dois dados, eu não aguentava. O que me restou, foi isso aqui. Aí o moleque já doido pra pegar as coisas, peguei fácil isso aqui, aí segui com ele, segui tocando e fico de mão. Profissionalmente esse aqui foi o primeiro de todos. Como que foi então sua entrada profissional no samba? Cara, é, eu digo que, assim, quando eu comecei a tocar lá, como eu disse pra você, quando eu comecei a tocar lá, nessa casa de segunda-feira, a roda de samba era lotada, muita gente ia lá. Então ia grupo pra ela ver, os produtores ia lá ver, uma parte de gente ia lá nessa roda de samba de segunda-feira. E dentro dessa casa, assim como eu tinha a abertura, porque meu pai conhecia todo mundo e eu comecei a passar uma hora de frente. E eu comecei a ter uma abertura, conhecia todo mundo, conhecia segurança, tinha da limpeza, todo mundo. Eu era aquele da casa lá. Então, lá começou a surgir alguns trabalhos, tipo assim, é, nego me via tocar, queria me levar pra tocar, só que eu não podia ficar. Então foi muito natural então? Foi muito natural. Você caiu, você nunca nem fez nada na vida a não ser isso? Nada, nunca, nada, não sei nem trocar uma lâmpada. Cara, que incrível. É o samba, no samba não tem jeito. Aí de lá, tipo assim, você ia lá pro seu grupo, eu falava pra você, eu criança, olha eu sei tocar, eu quero tocar com vocês, posso? Subia no palco e eu tocava. Você tava fazendo um show com vocês, beleza, eu não subia, mas você me olhava e você me chamava. E era assim, mano. E assim eu conhecia uma arte. Já fazia um contato, né? O cara ainda sabia, aquele ali toca. É, aquele ali toca, aquele ali toca. E aí teve essa parada de nego me pedir pra mim tocar e eu falava, olha, tem que pedir pra minha mãe, tanto que é engraçado, né? O nego me fala, ó, você não vem não, porque antigamente eu pedia pra você deixar tocar. E dali foi indo aí. Uma parte a gente começou em casa, pediu pro meu pai, aí às vezes meu pai, não ia porque os caras me levavam. Quem meu pai tinha mais assim, pô, esse cara aqui é a responsa. Pode ir, então pode ir sozinho. Entendeu? O cara me levava, toda essa parada. Mas profissionalmente foi, mas sim, com essa rapaziada. A rapaziada foi me procurando e eu comecei a ir. Ah, da hora mesmo. E hoje a gente que acompanha assim, profissionalmente, vê seu trabalho, hoje a gente sabe que você tá no teu tempo. Como que foi essa? Essa glória? Como que foi essa? Então, o que acontece? Eu sempre fui... E outra coisa, falando ainda em Tantã, você é uma das referências atuais do Tantãzinho, né? É o que fala por aí. Eu agradeço a essa moral que esse povo me dá. Eu estava até falando numa live com o Bradó, que é o filho do Anderson Leonardo. A gente estava falando e chegou várias perguntas lá pra gente e uma delas foi essa, né? Um menino que era super fã meu lá, estava falando que eu era referência. E é, isso se conta pelos números, né? Que vem dando até no meu Instagram, a maior gente que me procura, aonde eu vou nas audições da Nego Fala, sabe? E eu tenho essa humildade em falar e agradeço a Deus por isso, né? E sou muito bem tranquilo em questão a isso, porque o que vale não é número no Instagram, o que vale não é o quanto de gente que fala que eu sou referência. O que vale é a minha humildade, sabe? Reconhecer do que eu venho fazendo um bom trabalho e agradecer aos mais velhos que sempre puxam minha orelha a cada dia e que me ensinou o que é o certo, caminhar pelo certo, né? Hoje a gente é ser humano, a gente dá uma caída ali, erra ali, mas não tem o que fazer. Mas a gente tem esses caras aí que são nossos pilar pra puxar nossa orelha. E eu agradeço a eles por ter me concedido a tocar esse instrumento, a me ensinar a tocar esse instrumento e a caminhar pela humildade e reconhecer. quando alguma pessoa vem falar assim, pô, você é referência, tratar ela bem, sabe? De que a gente é ser humano também, igual a todos, né? E não se posicionar como um artista ou como, até por ser mais novo, né? Tipo, ah, moleque é mão mala, tem aí o que tem, mas é mão mala, entendeu? Então eu tento sempre passar essa minha humildade que eu tenho no Carreco, que vem de casa, vem de família e vem dos outros da rua aí que eu aprendi. Show de bola, cara, é isso, é isso mesmo. E como que foi a transição? Então, como a gente tava falando, eu sempre fui doido pelo samba, né? Aí eu comecei a tocar o re-pick, então o re-pick eu falei, mano, agora precisa ir pra outro, né? Tanto que os caras falam assim, essa aí já não... Essa aí já não pode mais, você já tem que ter outra. Aí eu fui colocando no outro, beleza. Aí dali, eu fui pesquisando os outros instrumentos, eu fui tocando os outros instrumentos, porque com toda a humildade, falando pelo canto, eu tive o dom, entendeu? Eu tenho esse dom de, sabe, parece que a música, quando eu já nasci, já tava tocando. Porque tudo que eu pegava eu sabia, só que eu não sabia o jeito, entendeu? Eu não sabia o jeito, a forma que tocava, mas eu tinha o ritmo, eu sabia tocar no tempo, toda essa parada. Então, eu sempre fui pesquisado por várias coisas, aí eu peguei o pandeiro, comecei a pegar o pandeiro, comecei a tocar, o pandeiro, aí pegar o ritmo de anel, a caixa, vários instrumentos até eu chegar no tantã, até eu criar o braço pra chegar e tocar o tantã. Aí eu peguei esse cara aqui, cara. Aí já era, aí ele foi o paixão. Aí esquece. Mas eu sempre fui em fases assim, a única fase que ficou agora, eu acho que foi mais o tantã. Porque eu sempre tocava, era engraçado, eu tocava, eu fazia uns trampos assim, um mês de ritmo de mão, outros trampos de pandeiro, outros de tantã, outros de surdo. Eu não tinha ação de eu pedir emprestado, era engraçado, era uma fase assim. Aí eu não sei porque hoje a galera me vê tocando mais tantã, assim. Eu fico mais que o tantã, mas agora, hoje é mais ele, bem mais ele. Cara, que da hora, hein, velho. Então a dificuldade, você vai ter respondeu, vá quando você fala do repeat, né, que a dificuldade era segurar a marcação. Segurar a marcação, ter o pulso, ter o braço. Hoje o pandeiro, hoje eu consigo tocar o pandeiro, antigamente eu não conseguia. É pulso de criança, como que segura? Que pandeiro de duas tarraxas, hoje tem pandeiro aí de polegar de ar. Esquece. Esses dias atrás, a gente conversou, a gente fez esse papo com o G Pretinho do Samba do Povo. Sei, sei, sei. Aí ele falando do pandeiro, que ele treinava o pandeiro segurando o botijão de caixa. Caramba! Ele falava que ele colocava um som nele lá, tipo, enquanto não acabasse o som, ele não soltava o botijão. Cara, e eu ficava assim, com aquele pensamento de criança. Será que eu nunca vou conseguir tocar o pandeiro? Segurar, né? Será que eu nunca vou conseguir segurar? Não acredito. Aí eu fui pegando, fui pegando, fui criando, levantando. Hoje é natural. Você nem percebe, né? Nem percebe. Dá aquela dorzinha. Uma hora e meia de pandeiro. Dá aquela dorzinha que você não tá acostumado, né? Mas, dá pra seguir. Show de bola. Que da hora vocês estão aí, né? Pô, cara. E agora essa caminhada sua? Foi muito comum. A gente foi conversando aqui e foi muito natural. Praticamente você já nasceu no meio do samba, né? E foi te levando pra vários lugares. E agora, de artistas assim, quando você começou a pegar um cartel com esses caras? Cara, foi o que eu falei, eu volto a falar de novo. É, lá abriu minhas portas, aquela casa. Tudo acontecia, né? Tudo acontecia. Porque, e a artista dali, eu falava, olha, eu sei tocar. Olha, eu sei fazer isso. Mas você já tinha conhecimento de quem era um artista? Já sabia. Já sabia. Na época era Orkut, YouTube já tinha, mas eu sempre ficava ligado. Porque eu tinha um computador, meu irmão tinha celular. Eu nunca fiz de celular, mas meu irmão tinha. Então, meu irmão sempre escutava. Então, eu sabia na época quem era o irmãozinho. Sabia na época que era Lindo Cruz. Sabia na época quem era os artistas da época assim, né? Então, todos... E é engraçado, porque surgiu um artista. Ia nessa casa. O cara levava. Então, eu ia lá pros caras e eu pedia pra ele tocar, entendeu? E aí, dentro dessa nossa roda de samba, né? Que eu comecei a fazer parte, né? Que era o quintal de samba de segunda-feira dessa casa onde eu morava. Eu comecei a fazer parte da roda de samba. E lá tinha os convidados. A gente convidava a rapaziada. E lá ia. E artistas, ia os músicos. E ali foi onde eu comecei a pegar o coletivo com os artistas. Meu primeiro artista a trabalhar assim, profissionalmente, foi o Almerzinho. Tocando pandeiro. O pandeiro que eu arrumei lá. O pandeiro de dez, mano. O maior som ele tinha. O pandeiro pra mim, mano. Pra criança. O maior sonzeiro ele tinha. O maior sonzeiro. Os caras até ficavam invejados dele. Porque ele tinha muito som. Só que ele era muito pequeno. Pra um dos negão velho que tocava lá, não dava. Mas ele tinha o maior som. Aí, o primeiro cara que assim que eu fui tocar, foi. O Almerzinho foi e queria correr atrás de juizados de menor. A produtora dele ia fazer tudo isso pra mim. Tudo isso. Pra ser fixo dele. Pra ser fixo. Comecei a tocar com ele. A gente saiu pra tocar. Saímos, tocamos junto. Mas aí passou um tempo e foi quando ele entrou pra revelação. Era a época que ele entrou pra revelação. E aí, parou. E aí, parou. Mas, profissionalmente, fui com ele. Primeiro artista que eu trabalhei assim. Fora assim, né? De fazer banda pros outros. Ah, freelancing. Convidado é o artista e tal. Certo. Aí, tinha essas paradas. Mas, ele foi o primeiro. O Almerzinho. Que tanto que eu falo, né? Ele falou o cara. Ah, cara. Eu sou seu padrinho. Eu sou seu padrinho na mão. Ele e o Nelly Brown eles falam que é meu padrinho. Olha, que honra, hein? Nem Fábio. É isso. Filho do homem. Filho do homem. A fera. E a referência maior aí. É, não. Nem Fábio. É, show de bola. Então, aí foi o Almerzinho. Quem mais você participou, você tocou aí? Então, quem eu toquei assim, de artistas, foi Almerzinho. Vamos ver mais, gente. É que tem muita, muito caras. Teve alguns que você só tocou uma vez ou outra. Mas, uns assim, que você seguiu. Tipo, ah, esse que quando vem pra São Paulo sempre me chama. Tipo, tem alguma coisa assim. Ah, sim. Tem, tem. Fora o que a gente falou agora, você faz freelance e tal, essa parada e tal. Mas, quando vem pra São Paulo tem o Pretinho na Serrinho, Marcelinho, porque esses caras são os que eu amo. São minhas referências. O Pretinho na Serrinho, que tem os seus trabalhos, né. Assim como o cantor já lançou vários discos aí. Chega a tocar com o Trio Preto? Trio Preto. Cheguei a fazer show com o Trio Preto, tá? Acredita? Eu, ó. Pra você ter na sua. Começou uma roda de edição Managobi. E aí eles... Foi ali onde eu conheci o Brau. Eu tinha conhecido o Brau antes, mas conheci o Brau assim, família de trocar uma ideia mesmo. De boa, tranquilo. Tocando também numa roda de edição que foi ali. E aí foi quando o Brau, eles me chamaram. Jeovão, parceiro nosso, levou. Eu tinha dez anos, onze. Me levou no Bar Templo pra passar o som do Trio Preto. Olha as ideias. Pra passar o som do Miudinho, pra passar o som do Miudinho, do Didão e do Nene Brau. Pra passar o Tantão e repica o bandeiro. Aí eu fui. Foi eu e meu primo na época. A gente molecaço de tudo, molecaço de tudo. Poxa, eu cheguei no Bar Templo. Estrumbado, lotado. Aí fui lá, a banda passou o som lá atrás. Aí fui passar o som na frente, passei o Tantão do Brau. Eu criança sempre ia. Eu criança passando o Tantão do Brau. Falei, caramba, não tô pegando o Tantão do Brau. Passei o Tantão do Brau, passei o bandeiro do Miudinho. Falei, mano, bandeiro do homem. Passei, tudo bonitinho. Começou a gente falar o tal. Beleza. Passou isso, eles começaram a me chamar pra tocar. Eu fiz, se não me engano, uns dez shows com o Trio Preto. Então, dentro disso, toquei e fiz as paradas com o Trio Preto. Quando vim pra São Paulo, tava com o Pretinho da Serrinha, Marcelinho Moreira. Atualmente hoje eu trabalho com o Nego Branco. E assim vai. E assim entre outros vai. Quando tem os produtores que trabalham, entram nas bandas aí, acabam chamando a gente pra gravar alguma parada. E gravação também pra gravação. Fiz bastante, faço bastante gravação. Eu gravei um trabalho muito bacana com o Didão. Onde me abriu várias portas o Didão. O Didão gravou uma pequena... Ele vai lançar agora de novo. E dentro disso a produção era do Pretinho da Serrinha e do Valmir Borges. E ali foi onde me abriu as portas. Sem produção, em momento egoísta. E ali foi onde eu conheci o Valmir, que me levou pra gravar alguns trabalhos. Eu gravei através dele. Gravei a Simonin. Um DVD da Simonin agora. Gravei também o Grupo Pixote. Gravamos nem de graça. Saudade e arregaça. E um outro cupurril lá que eu não me lembro. Um nome que esse cupurril eu sempre me esqueço. E dali me abriram várias portas. Gravei o Grupo Sem Caloco, o Valmir. Tem uma parte de coisa aí que a gente grava. Que da hora. Então você já tá... Gravei o DVD do Nego. Meu produtor, meu papai, a Gramas Costelas. Vários outros trabalhos, vários outros grupos também. Outro monstro também. Esse aí eu sou do time dele. Fechado com esse time. Mas porque aqui é muito só a casa deles. Não é muito só a casa desses caras. Aqui é a casa desses caras. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Que da hora, cara. Cara, vamos voltar a falar agora de percussão. É... Ah, não gosto não. Quase nada. Cara, independência dos membros. É uma coisa que tá em alta aí agora. É... Eu... Eu... Eu sei. Sei um pouco. Não sou... Aquilão. Eu não fero. Você tocar um tantã, um pandeiro junto ali com o pedestal. Tá um surde. Um tantã. Essa parada. Porém, eu não uso muito. Entendeu? Não uso muito. Até porque eu não curto muito não. Certo. Entendeu? É isso que eu ia perguntar. Mas o que você acha dessa onda? Olha, eu acho bacana. Dependendo pra alguns trabalhos é legal. Entendeu? Dependendo pra alguns trabalhos é legal. Entendeu? Agora, pô... Tem nego que faz uma parada e economiza um dinheiro e chama o cara. Faz os dois. É. Às vezes isso atrapalha, entendeu? Atrapalha o Trump em si. O cara não... Ele não tá fazendo pela música. Ele tá fazendo pelo dinheiro. Pelo dinheiro, exatamente. Ele tá fazendo pelo dinheiro. Qualidade. Qualidade. A qualidade. O bagulho que você vai ter um groove, né? Tu... Sabe? O tantã, o pandeiro ali, os caras tocando. Não, agora você imagina. Você tá... Exatamente. Não tenho. Você não vai ter o molho. Entendeu? Tá voltando, fica muito fácil. Aí é onde vem as brigas. Aí o cara fica... O cara fica assim... Gente, vamos mais um pouquinho. Swing... Não tem o que você fazer. Entendeu? Não tem o que você fazer. Então, hoje acontece muito. Eu não gosto muito de usar isso. Não curto muito. Mas... A gente tá aí, né? Tá aí, exatamente. É o que tá tendo agora. Cara... É... Agora... Vamos começar a falar um pouquinho com a galera que curte o seu trabalho. Que quer ser... Que se espelhe em você. Um método de treinamento que você indicaria? Pra pessoa... E outra coisa. Você pensa em fazer... Dar curso? Vou, penso e vou... E vai fazer. Vou fazer. Vou fazer. Se Deus quiser... Eu tô até no contato com o meu parceiro Herculano do Cavaco. Que lançou o seu curso. É o maior... Tá bombando. A maior comunidade de Cavaco que existe. O maior curso de Cavaco que existe. É desse cara, Herculano. Tá bombando. E ele despertou assim várias outras pessoas. É... Um cara que é fera no violão. Ele falou... Cara, vamos lá. Vamos fazer. Tal. Assim pra outros batuqueiros. Ele tá fazendo também. Cepacol. O Cepacol tá fazendo também com ele. Cepacol. Flávio Mildinho. E entre outros assim. Que... As pessoas assim... A gente só tem que agradecer. É. Pelo que ele tá fazendo. O curso dele é muito bom. Eu nunca vi, mas... Só do resultado. Só de ter número. Não tem como falar que é ruim. Não tem como falar que é ruim. Exatamente. Vou fazer. E aguardem. Vem meu curso aí. Então vem novidade aí. Com toda humildade. Vem meu curso aí. Primeira mão? Primeira mão. Primeira mão. Primeira mão. Que honra. Da hora demais, velho. Cara, então. Qual que é o método 5-100 de carinho? Que vai começar... Vai pegar um repeat ou um tantãzinho. Qual que é a... É... 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 Independente do instrumento. Vai ser a mesma coisa. Mas cada um na sua linguagem. Repeat de mão, mano. Vai estuda. Não tem o que se fazer aqui, ó. É... É... Devido acompanhar aí. É... Ah, mas eu quero velocidade. Começa aqui, ó. Agora não. É... Por quê? Aqui é a base, mano. Exatamente. A base tá aqui. Não adianta se pegar. Não tem jeito, mano. É... E quando você tem a base, né? Se você se perder, você sabe pra onde você volta, né? Pra onde você volta. A base tá aqui, ó. Virani deixou isso aqui, ó. Sereno. No tantã... Nenibral tá aí, mano. Os caras tá tudo aí. Hoje a gente tem tudo mais fácil. Entendeu? É que muita gente também... É... Me procura pra saber as coisas. Como é que é? Que negócio que você faz? Ô... O Otani faz assim, tal. Tudo que eles me falam. Mano, beleza. Eu posso até te ajudar. Mas... Com toda humildade. Como é que você toca? Manda um ódio aí. Manda um vídeo. Ah, o cara mandou um exemplo do repeat. Não tô questionando. Não tô falando mal. Mas o cara mandou um do repeat. Fala, mano. Aí eu falo. O que que você quer fazer? Ele falou. Eu quero fazer aquele negócio que o João Duarte faz. Aquela... Eu falo. Vamos aqui primeiro, ó. Sabe? Eu não vou te ensinar o que o João Duarte faz. Porque é ele. Aí você procura ele. Faz lá com ele. Mas a base. Você precisa da base. Entendeu? O cara pode ficar chateado comigo. E com a... E com a... Aquela impressão. Caramba. O cara não quis me passar o que o João faz. O que o outro faz. Até o que ele faz. Não é isso. Mas... Ele pode cobrar comigo. Mas eu... Tenho minha consciência livre. Porque é o meu papel que eu quis fazer. Quis ajudar ele pra... Pra ter a... A base. Entendeu? Começar no lugar certo. É, mano. Assim como é pra esse. Cada um na sua linguagem. O Tantã. O pandeiro. É a base. A base é a essencial de tudo. Tá bom? Estudo é esse. Esse é o maior estudo que tem. E é treinar em casa. Pega uma hora do seu dinheiro. Pega aqui, ó. Pega aqui nesse... Nesse balanço aí. Aumenta mais. Vai embora. Entendeu aí? Aí você vai. Coisa linda, hein, velho. Coisa linda. E ó. Que nem eu não tantei ainda, hein. Isso aqui é. Mano. É o meu... O quê? É que hoje o Tantã tá ganhando. O que que é? Deixa eu ganhar uma nesse instrumento aqui. Não, não. Dá hora. Dá hora demais. Cara, eu acho que essa é a resposta. Mas eu vou perguntar porque ele tá no nosso... A gente tá montando aquela roda de samba, cara. Qual o instrumento que você acha que não pode pautar numa roda de samba? Ah, o pandeiro. O pandeiro, o Tantã... Não tem jeito. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Como é que você faz um samba... Um exemplo, no pandeiro. Não tem jeito, cara. O pandeiro e o Tantã... Pode ser qualquer nota, mas tem que ter. Mas tem que estar lá. O pandeiro e o Tantã... Já era. Pode ter dois pandeirão, então. Gritando. Aí arrepia até. Pera demais. Você tá maluco, cara. Que da hora. É... Agora algumas opiniões. Vamos lá. Tem uma onda na internet. Tipo, a internet trouxe muita coisa boa, né? Não vamos negar que eu sou um fã de instrumentos de pagode. Ixi, eu tô falando... Comecei errado. Comecei errado. Comecei errado. Eu vou te ver. É... Cara, é... O que que você acha de breques? Que a internet trouxe essa onda agora, né, meu amigo? De muitos grupos aparecerem fazendo... Aparecer fazendo o que? Breques? Fazendo umas... Umas graças pros instrumentos. O que que você acha de breques? Ó... O que acontece? É... Conforme que você posta um vídeo... Até respondendo essa sua pergunta. Conforme que você posta um vídeo... E esse vídeo é na sua página... Legal. A galera que te acompanha vai te apoiar. Mas se é um outro que posta... Um exemplo. Não que é errado o que as páginas fazem. É super certo. Eu super apoio. E agradeço até hoje pelo que as páginas fazem. Mas lá cada um tem sua opinião. Só que... Nego não entende que aquilo... Independente do que é ser... É o seu talento. E o nego não sabe... Por que que você tá fazendo aquilo. Se há uma apresentação. Ou se há um breque. Entendeu? Porque tem... É... Dona filha! Dona filha! Dona filha! Eu posso fazer isso? E se no meu grupo tivesse aqui ó... Dona filha! Dona filha! Só fica um repito. Sabe? É isso que eles não entendem. Entendeu? Até falando disso aí que você falou agora... É... Pô... Na questão dos breques. Muita gente questiona... Sem saber o que é apresentação. Sem saber o que é firula. Sem saber o que é breque. Sabe? E não tem esse... Esse... Esse jogo. Sabe? Porque aí ele fala... Passou dos limites. Não é isso não. Mas cara... É apresentação. É o momento dele. Entendeu? Agora o nego não quer saber como que é o seu show. Como que você toca. Não. Esqueci de ensaiar. É. Ele só vê aquela imagem... Você... Você tá vendo no vídeo ali. Você... Tocando. Tocando. Fazendo aquele negócio todo. Sabe? O nego só vê isso. Só sabe questionar. Mas... Dentro do que você perguntou. O que eu acho. Eu acho bom. Até porque... É... Evolução. Turma do Pagode tá aí. Maior exemplo. É o Turma. Entendeu o feio. Criou uma par de coisa. Top. E eu amo isso. Colocar pra me fazer. Eu faria todo momento. O Encontro de Batuqueiro tá fazendo isso. O Encontro de Batuqueiro. Aí ó. O Encontro. O Encontro de Batuqueiro. A banda do Tieta tá cansada de fazer isso. Antes disso. O Ferrugem. Meus parceiros. Da Moé. É... Antes nem do Fornalinha. É... Timaya. Da Moé. Timaya e Sepacol. Hoje com o Fornalinha. É... Mas cara. É... Eu respeito muito. Entendeu? Porém. É... Cada... É... Tipo assim. Pô. Breck é legal também. Mas saber respeitar também. É bacana. Saber ter o balanço. Saber levar alguns que... É o groove né cara. Tem que groove. Eu aprendi isso muito com o Brau. Com o Marcio Vandelei. Com a rapaziada toda. Tem que saber groove. Não é tocar pra si. Entendeu? Hoje a rapaziada veio aí. Mas cada um toca um por si. O outro toca ali. O outro toca ali. O outro toca ali. E não tem groove. A música ela não... Ela não balança. Sabe? Ela não tem um... Entendi. Entendeu? Tem que ter essa parada. Mas a questão do Breck. Eu gosto. Eu acho muito bacana. Eu acho muito bom. Né? Porque isso identifica né. O grupo. Você pode identificar o grupo. Turma do pagode. Como eu já dei no exemplo. Isso identifica bastante. Eu acho muito bacana. Eu gosto. É isso. Eu também sou super a favor do Breck. Eu adoro. Eu adoro Breck. Eu acho que Breck é uma coisa que... Quando você... Porque... Eu procuro tratar aqui como um pão de samba. Eu sou um pão de samba. Então quando eu estou em uma obra de samba. Eu já vim. Já vi o Breck mano. Tu conhece essa música. Você sabe que tem o Breck. Então você já vai olhar por causa do epic. Se você acha que você sabe que é um surdo. Você vai ficar olhando por causa do surdo. Olha que o cara acerta o barulho mano. Já sobe em você. Já sobe em você. Já sobe em você. Tem que ter a pirouca. Tem que estar inspirado já. Aí contagiou todo mundo. Você está maluco. Então é isso que faz o clima na obra de samba. É isso também. Eu acho também. É o meu tempo. Show de bola cara. Cara. Queria te agradecer. Estamos chegando nos momentos finais aí. Cara. Que onda. Que humildade. Que parceria. É bom. Tamo junto. É nóis. Sempre. E ó. Vou tocar um pouquinho do tantã. Não podia. Não podia ficar né. Vamos tirar só. Ó. Já vou avisando hein. Ó. Onda aqui. É só. Tipo. E aí. É. Puxa. Pode tirar só. Enascitam. managers. ... ... ... ... ... Valeu galera, papo percussa Atensão, atensão